Enfim, enfim, sabe que dia 17 de março é o dia do fã? 17 de março? 17 de março é o dia do fã, o dia 18 de março. Então ontem foi o dia do fã? Ontem foi o dia do fã, não sei se você vai lembrar, porque você tá com a memória um pouco fraca, mas a gente falou que o Matheus Cauã ia fazer um lançamento no dia do fã, fazer um show em homenagem ao dia do fã, foi ontem. Não lembra. Não lembra? Bom, enfim, a gente vai contar a história de um fã. O fã é capaz de muitas loucuras pelo seu ídolo, cara? É, esses dias um subiu na treliça aí, quase foi para o Cunha no show do Henrique Juliano. Verdade, disse que caiu que nem um abacate. Caiu igual um abacate podre, tem que ter cuidado. Mas que teve um menino aqui no show, em Andrina aqui, que fez doideira para chegar no palco de Fernando Sorocaba, hein? Sim, é esse garotinho que você está vendo na foto. É o Pedro, ele tem 12 anos, mega, super, hiper fã do Fernando Sorocaba, e aí teve o show no fim de semana, e o Pedro, lógico, que foi com o pai e a irmã. Estavam lá, e numa hora, sei lá, deu a doidura na cabeça do Pedro, e o Pedro subiu no palco. Mas subiu como? Subiu, subiu no palco, foi lá. Bom, a gente tem o ver. Pela parte do fundo, pela escadinha? Não, 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 subiu pela frente do palco mesmo. E aí a gente vai ver como é que foi esse momento, tá? Roda aí, VT. E aí E aí E aí E aí Jesus, vocês viram como o Pedro saiu do palco? Um outro ângulo. Olha isso, ele praticamente mergulhou no povo. Que loucura. Isso é o excesso de confiança, Galapu? É o excesso de confiança. Você faria isso de julho no palco? Não sei, gente, acho que não. Até porque se eu fosse pular, imagina, um pouquinho de peso acima, né? Que eu sou, será que às vezes eu conseguiria me segurar? Bom, estamos aqui. Que boné, gente? Você vai ter que o Pedro ganhou do Fernando, do Sorocaba, né? No dia que ia da marca de Fernando e Sorocaba, ele ganhou lá no... E pelo menos legal que o boneco parece que o Sorocaba já usou bastante, né? É, acho que não é novo. Já usou muito. Não é, é o estilo, você não sabe. É o estilo do boné, que é assim... Ah, o boné, o estilo dele é ser rasgadinho. O boné é assim, é ser rasgadinho, é desse jeito. Eles têm uma marca de roupa. De roupa rasgada. A gente tá recebendo aqui de sul com muita felicidade a Solange, que é a mãe do Pedro, que quase teve um infarto. Quase deserdou o filho. E o Pedro, que foi o artista daquela noite. Pedro, tudo bem? Muito bem-vindos. Eu fico assim com medo, eu sou mãe, eu olho aquela cena, eu fico morrendo de medo. Como é, primeiro eu quero saber de onde veio essa história, a ideia de subir no palco e como é que você subiu? Assim, né, eu tava com o meu pai, minha irmã, tava com os amigos do show. Daí eu falei assim, gente, vocês sabem que eu sou muito fã, eu vou subir. Daí eu ficava esperando a maior brecha e o melhor momento. Daí teve uma hora que eu vi que na hora onde tava tendo o furrasco, tinha uma escadinha. E dava pra passar ali. Eu passei, corri, abracei eles. E aí, essa hora, a gente até vê que o segurança vem, né, pra tentar tirar, pra ver que é o trabalho dele. Mas aí, você até ergueu o braço ali, né, de boa, espera aí. Não, mas eu acho que o próprio, o Sorocaba gritou ali, professor. Deixa ele aqui. No momento, o Fernando falou primeiro, tipo, pode deixar. Daí o Sorocaba me deu um puxãozinho. Daí o segurança deixou, daí... Aí o Sorocaba vai lá, tira o violão pra poder te abraçar, né? Pra abraçar, me dá um boné. Muito legal. É, tipo, só me dá um boné. Aí você pegou o boné, pôs o boné. E aí, o que que te deu na cabeça nessa hora? Na hora eu não pensei em nada e só fui, né? Como assim? Não, eu vou dizer, eu sou famoso, eu vou pular, eu vou me segurar. Vou me segurar. Imagina o morango do palco. Olha lá, gente. No momento. Eu vou pular. O que que você pensou? No momento, você não pensa, né? Porque você tá ali, você é muito fã, né? A emoção. E você só vai igual. A Margarina. É, aí eu quero saber o seguinte, porque eu já vi coisa acontecer. A pessoa vai pular do palco e os outros abrem, quebra perna, quebra perna, abre lá. É José diante do Mar Vermelho. E aí, como é que foi, Solange? Você vendo esse vídeo, falou, gente. Ele quase partiu. Eu estava viajando, daí quando eu olhei o vídeo, que eu vi ele pulando, eu falei, Deus, esse anjo da guarda deve estar com todas as asas quebradas. Já começou o tratamento psiquiátrico depois? Não, então. Mas ele sempre foi corajoso, decemido, sempre assim, ele tem personalidade. Quando ele quer uma coisa... Ninguém tira da cabeça. Ninguém tira da coisa. Mas assim, foi um grande risco, mas assim... Claro. A maneira como ele foi tratado pelo Sorocaba, né? E pelo Fernando, com carinho, eu fiz muita gratidão por ele. O segurança, a gente entende, muitas pessoas criticaram, mas é o trabalho dele. Claro, né? Normalmente ele foi grosseiro, ele tentou pegar o peso, o pessoal falou. Mas assim, a emoção, acho que assim, é duas emoções. Ver ele abraçando o fã e a emoção de ver que ele está vivo e está bem. E você ficou sabendo disso depois, né? Agradecer o pessoal, que segurou o medo também. Você ficou sabendo disso depois? Porque você não estava no show. Logo depois, eu não estava no show. Eu estava viajando. 5,5 minutos depois que der imagem. E o pessoal viralizou mesmo, assim. Ele tem muitos amigos, o pessoal que eu conheço. E todo mundo mandando, só o seu filho, só o Pedro. E ele me mandando. Imagina, gente. A mãe fica com o coração na mão mesmo, né? Mas eu fiquei com o coração na mão, lógico. Você vê esse... Já não achou assim, ele cai. É. Até com o coletraumatismo. E ele é pequenininho, se você pensar. Ele é uma criança que está fazendo. A moça no show do Henrique e Juliano, ninguém quer segurar, ela caiu na cabeça do segurança. Mas sorte que ele é uma criança, né? Eu acho que todo mundo foi num susto, né? Eu acho que foi. Acho que a emoção, a adrenalina dele, eu estou muito emocionada. Eu consegui... Você acha que se eu subir aqui... Quem vai te segurar, não? Você acha que se eu subir aqui, eu vou pular. Eu vou pular. Quem vai querer me segurar, não vai. Você acha que também foi um automático da proteção das pessoas, né? Que viram a criança vir voando, mergulhando ali na piscina. É o super boy? É o Deus que eu sirvo. É quem? É o Deus que eu sirvo. Ah, é o Deus que eu sirvo. Muito bem. Olha, a gente vai contar vocês, porque a gente tem a vitrola venenosa na sexta-feira. E a gente... A brincadeira... Explica pra eles como é a brincadeira, Gil. Você manda muito mensagem no WhatsApp? Mano. Esses emojis, essas figurinhas aí? Mano. A gente faz a letra da música, um trecho da música, com esses emojis e o pessoal de casa tem que descobrir que música é. E hoje, inspirado em você, a vitrola venenosa é especial. Isso. São três músicas, Fernando e Sorocaba, tá? Então, assim, são músicas da dupla. Não fala na hora se você já souber qual é.